Shakira foi fotografada enquanto chorava dentro de uma loja de chocolate em Nova York, Estados Unidos. Segundo a imprensa internacional, o momento aconteceu quando Shakira caminhou com seus dois filhos, Sasha e Melão. Tudo terá ocorrido horas após o desempenho viral do programa, Tonight Show, de Jimmy Fallon. Leia também Adele diz que Gerard Piqué está em imprensóis ruins.